Recebemos uma denúncia aqui no bairro Olímpico, no município de Rolim de Moura, à venda Niterói com Jaguaribe, um poste que está sendo seguro apenas pelo cabo da companhia de rede telefônica. Segundo moradores, essa situação está causando perigo às populares que passam por aqui. Segundo os mesmos, já entraram em contato com a companhia que fornece energia elétrica para o município Energiza, mas há quase 30 dias e o problema ainda não foi solucionado. Quem é o responsável disso aqui? Será que é nós, que é os moradores aqui, que a hora que cai e morrer um? Quer dizer, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, isso aí depende muito das autoridades, vir aqui, dar uma olhada aí e resolver esse problema aí, porque esse poste está para cair, está para cair em qualquer momento, você pode cair, não sabe que dia nem que hora. Você está entendendo? Aqui no bairro não é só essa situação do poste, estão algumas pontes, também as ruas que muitas vezes é até difícil estar passando. Com certeza, aqui eu sou morador que mudei para cá no ano passado, porque eu sou velho de Rolim, vou morar na Porto Velho. O que acontece? Eu estive olhando, observando aí, quando chegar agora esse ano, vão vir pedir voto e fazer outras promessas. Mas você pode olhar vocês aqui, que é da TV, olha aqui para vocês verem, é o único setor que não tem um asfalto, lugar nenhum, os outros, tudo tem, até uma rua que tem um asfalto. Aqui não tem, aqui só tem buraco, entendeu? Não sei o que acontece nisso aqui, entendeu? Então, o que a gente está vendo, é simplesmente um poste que tombou aqui, está dessa maneira aí, ninguém vem para resolver. Agora, quem tem que resolver quem? As autoridades, nós, nós não somos donos disso aí. Ou é a NGIS, ou é o telefone, sei lá, quem é dono. Então, o que a gente está vendo?